Fala galera, beleza? Estamos aqui na obra com os maestros. Hum, vou fazer o barulho aqui. Hum, vai fazer o barulho aqui. Deixa eu fazer o barulho enquanto eu mostro aí. Vai cortar, ó. Hoje aqui é o vídeo para mostrar o início da calçada de pedra São Tomé ou pedra mineira com rejunte seco. O nego fala que não é possível, que dá muito trabalho. O maestro tricolor aqui, ó. Ele falou, não, deixa comigo. Bom dia. Deixa comigo, é mole pra mim. Vamos casando aí, ó. Aí tem que fazer tudo isso aí. O Pedro também está treinando para chegar um dia lá. E aí quais são os problemas aqui? Primeiro que as pedras são todas irregulares. Tem que fazer o casamento o mais certo possível. E também tem a espessura. A espessura é um grande problema também que não é igual. Aí, ó. O dentinho aqui, ó. Coloca a massa. Essa massa tem o que, dentinho? Oi? Essa massa tem o que? Cimento, cimento e cola? É, cimento e cola. É a água e massa. Ah, cimento e cola. Externo, né? Porque eu queria calçada. Cimento e cola externo. Tem uma preparação melhor. Aí, depois, que tiver tudo pronto, eu vou fazer com rejunte branco. Vai ficar bem bonitinho. Estamos deixando um espaço aqui para colocar uma pedra larginha branca de 11,5 por 23. Olha lá, ó. Agora, tem que ser no talento. Procurar qual é a pedra certa. Já vira. Negócio de quebra, hein? Aí, colocou a linha. Tá aqui, ó. O nylonzinho. Para fazer o nível. E aí, vai fazendo o trabalho. De fazer o mosaico de pedra. Passou a linha de nível aqui. Tem que ter muita paciência. Não pode estar com pressa. Porque tem problema da espessura. E aí, tem que ficar trabalhando com a farofa de argamassa. Tem que bater com o martelinho de borracha. Que tá ali. Olha lá, ó. Vai ficar bem bonitinho. Vai fazer o nível. Dá trabalho. Tá aqui as pedras. O Pedro tá procurando um pouquinho pequenininho. Tem que achar com espessura. Mais gordinha, Pedro. Mais grossinha. Para ela encaixar. Talvez até uma pedra meio em pé. Aí, com a maquita, vai fazendo os cortes necessários. Se for preciso. E agora, o maestro tá procurando as pedras, ó. Quis olhar lá e vai na raça. O correto, correto. Mas, seria desenhar antes, né? O maestro, tu quer fazer na hora, na raça. Então. Tá vendo a diferença das espessuras da pedra? Olha como essa aqui é bem mais grossa que essa. Então, tem que trabalhar na massa. Essa aqui tem bem menos massa do que essa embaixo. Tem que dar sorte também. Tem que dar sorte também. Mais devagarzinho, vai fazendo. Parece que não vai terminar nunca. Mas, vai fazendo. Olha lá. Vai jogar farofa lá. Larga a massa. Esparrama. Achou uma pedra que encaixou ali. Olha aí. Essa foi feita pra esse lugar mesmo, hein? Olha que beleza. Essa aí deu certo, ó. Essa aqui ajudou o maestro. Ó, o pedra achou uma ali, ó. Tá vendo? Coloca um pouquinho de massa. Pra tampar um buraquinho. Aí, cabe um pedacinho da pedra. Tenta aí misturado. Tenta aí misturado aí. Tenta aí misturado aí. 11,13. Isso aí. Impressionante, hein? Esses 11,13. Não tem um que não funciona. Então, a calçada é bem grande, ó. Nós vamos descer tudo pra cá. A calçada antigamente era de cimento. E aqui tinha a graminha, tá? Isso aqui dava um trabalho pra manter. Calçada de cimento não é uma coisa bonita. Então, esse aqui é o nosso projeto de calçada de pedra São Tomé. Caco, sem rejunte. Trabalha de artista mesmo. Não é qualquer um que faz. Se você quiser fazer um trabalho igual a esse, é só entrar em contato com o Maestro Paulo Sérgio. Telefone é 2466-mola e 66-dura. Olha aí as pedras. Então, isso aí, galera. Vamos acompanhar a obra. Olha lá, o Maestro achou mais uma, ó. Esse é o desafio. Você não pode deixar pra cima, você não machuca o pé dos outros. É isso aí, galera. Então, tá aí o projeto da calçada. Tá bem no comecinho. Vamos acompanhar aqui o trabalho deles. E lá vem o 11 e 13. Esse caminhão ninguém segura. Vamos ver ele passar aqui. Olha lá. E aí, caminhãozão, hein? Esse aí ninguém segura. Valeu, galera. Vamos acompanhar aqui. Qualquer dúvida ou comentário, escreva aí embaixo. Um grande abraço. É isso aí, cara. E aí, tchau.